Se tem algo que eu posso passar para vocês, é foco. Foco, determinação, fé, resiliência. Esse é o lugar. Não perder, não ficar desviado, não ficar tantã, como dizia minha mãe. Você direciona seu barco numa direção. Vem uma tormenta, uma tempestadezinha, aí você desvia o lugar porque a tempestade está ali, você perde, vai para outro lugar. Não, cara, você tem que meter rumo, é ali que eu vou, é naquela direção. Faça sol, faça chuva, o que quer que seja. A gente ficou doente no barco. Cuida e continua direcionando o barco naquele lugar. Senão você não chega em nenhum lugar. Você para seu barco, fica lá. Agora vamos cuidar da pessoa porque está doente. Ah, vamos não sei o quê, porque a gente colocou o combustível, o combustível queimou o motor. Conserta o motor, entendeu? E continua a viagem. Esse é o lugar. Senão você não chega. Ninguém chega em nenhum lugar, se não for assim. Esqueça. Simplesmente esqueça esse lugar, entende? Eu vou soltar a mão do chifrudo, pessoal. É isso aí, cara. Fica alienado, cara, entende? E acha. Acha simplesmente que... Que porque você fala de Deus, porque você acha que é um cara da luz, você está na luz. Não está. Uma fé sem obra é uma fé morta, cara. Já dizia Paulo. Entende? Não adianta você ficar falando, entendeu? Num discurso e pensando, sendo que você não está agindo nesse lugar. Simples assim. Então, bora lá. Nós estamos com mais um livro na nossa frente aí, O Poder do Pensamento Positivo. Imagina, cara. Não ler um livro desse? Porque tudo é nesse lugar, sabe? Se você está no negativo, é o negativo que você atrai. Se você está no positivo, é no positivo que você atrai. E isso não quer dizer ser poliano, né? Esquecer os problemas e as questões que você tem para resolver. Mas é olhar para as questões e achar a solução. E se ver no positivo, se ver saindo daquele lugar, plasmando aquele lugar que está prosperando, que está resolvendo aquilo ali. Simples assim. Tá bom?